Na 18ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores, realizada nesta segunda-feira, dia 15 de junho, foram feitos cinco requerimentos, uma proposta de emenda, várias indicações e quatro projetos de lei foram votados. Entre eles, o Projeto de Lei 043 de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito especial para a manutenção do pronto-atendimento municipal, sendo mais uma vez reprovado por cinco vereadores. O presidente Juliano Alves, que foi quem decidiu mais uma vez o projeto, comentou sobre sua opinião quanto à mudança que o Executivo pretende realizar. A gente tem que trabalhar em prol de uma melhoria no Hospital São Vicente de Paula, porque nos atende aqui há mais de meio século, então a gente depende do Hospital São Vicente de Paula, é o único que a gente tem, a gente tem que lutar por melhorias lá dentro. E o meu receio é futuramente, mudando esse local de pronto-atendimento, a gente perder esse hospital e não conseguir reabri-lo mais. Um exemplo que eu dou aqui hoje é cooperativas que foram fechadas e não conseguem se reabrir. Então é um medo que eu tenho, é um receio que eu tenho de a gente também perder o Hospital São Vicente de Paula e depois não conseguir reabrir, mas entendo até o esforço da prefeita, do Departamento de Saúde, em tentar querer arrumar soluções para melhorar. Mas eu acho que a melhoria tem que ser lá dentro, que lá tem que melhorar e eu acredito que tem, mas não vamos deixar essa solução de estar fechando esse hospital acontecer justamente no mandato desse e a gente não quer ser responsável por isso. Então a nossa luta é por melhorias lá dentro. Isso que é o meu intuito, eu penso isso. O vereador Lucas Cariello, que foi contra o projeto, também comentou o seu posicionamento quanto à mudança do pronto-atendimento municipal e lamenta uma possível transferência do SAMU de Carmo do Rio Claro para outra cidade. E recentemente houve esse projeto da prefeita, essa intenção de trocar para o Rizoleta. E nós somos contrários pelos motivos que a gente expôs aqui. Um deles é que o hospital vai perder o rei de resposta, que é uma verba que garante o SAMU no nosso município. A Secretaria de Saúde em Minas Gerais, a gente foi nessa da administrativa e disseram que se caso o pronto-atendimento não estiver lá, além de perder o SAMU, o hospital perde uma pontuação e deixa de receber vários recursos que vão ser abertos pelo governo mais para frente. E o hospital formalizou uma proposta de R$ 195 mil para poder estar trabalhando até em janeiro. Então a gente mantendo a coerência e observando a vontade da população de que o pronto-atendimento deve continuar no hospital e reforçando, a gente defende a instituição, o Hospital São Vicente de Paulo. Os vicentinos que há mais de 15 anos ajudam o nosso município, então a gente tem que ser leal a essa proposta, essa finalidade filantrópica deles e a gente entende que definitivamente o melhor local lá e vamos lutar por isso até o fim. Graças a Deus a maioria da Câmara manteve seu posicionamento e votou a favor do pronto-atendimento permanecer no Hospital São Vicente de Paulo. O vereador Luiz Floriano, que foi favorável ao projeto desde o início, ficou bastante insatisfeito com a atitude de alguns vereadores. De acordo com ele, o papel do vereador é deliberar e fiscalizar e não executar qualquer tipo de projeto do executivo como está ocorrendo ultimamente. Alguns vereadores da base da oposição dizem que têm medo de aprovar o projeto, de medo de melhorar o atendimento no pronto-atendimento Resoleta Neves e melhorar a imagem da prefeita. Não sou eu que disse, não. O vereador disse em rodinha que não votaria a favor para não melhorar a imagem da prefeita. Certo disso que o atendimento com certeza irá melhorar no Resoleta. E outro caso é que, depois de ter picuinha política, vale mais do que é interesse público. O papel do vereador é deliberar e deixar o executivo trabalhar e não querer fazer o papel do executivo, igual alguns vereadores estão querendo. Então, eu fico chateado, não tenho torcida para que saia do hospital, torço para que tenha um pronto atendimento adequado para a população do Carmo. Mas, infelizmente, alguns vereadores só é o lado político. E então, por isso, dia 20, nós vamos ver o que acontece. Eles estão certos que o Ministério Público faça com que o atendimento aconteça em qualquer lugar. Mas nós não precisávamos esperar o Ministério Público resolver. A Câmara está aqui para isso, para deliberar e depois fiscalizar se está havendo alguma coisa errada. E não só a Câmara, a população também fiscaliza. Como eu disse na reunião, é fiscalizado no hospital. Os mesmos que reclamam do hospital vão reclamar dobradamente no Resoleta. Porque quando é por conta da Prefeitura, é muito mais cobrado do que quando é do hospital. Então, por isso, a minha insatisfação. Em relação ao projeto de lei de propaganda volante, vamos discutir novamente na reunião das comissões. Eu não mudo o projeto. Se algum vereador quiser fazer emenda, eu aceito ele fazer emenda, mas voto contra. O projeto é meu, não aceito remendo. Se eles quiserem remendar, eles remendem. Se passar na Câmara, aprova do jeito que eles quiserem. Mas o projeto que eu fiz, eu quero que seja votado do jeito que fiz. O vereador Gerson Henrique Soares pediu licença da Câmara de Vereadores. E a partir do dia 22 de junho, assume o cargo de confiança a convite da Prefeita Maria Aparecida Villela. No mais, é agradecer a Prefeita pela confiança e saber que eu sou capacitado para esse cargo. Eu fico muito feliz, deixo um abraço a todos os vereadores. Agradecer a todos eles já aqui, respeito o trabalho de todos, porque cada um da gente aqui, se formos eleitos pelo povo, é porque alguma coisa de bom tem. E esse reconhecimento da Prefeita chamando eu para esse cargo me mostra um pouco mais de responsabilidade e um pouco mais de conhecimento, porque a gente sempre trabalha no Legislativo, apesar que eu já estive no Executivo. E voltar para o Executivo e fazer o papel que a gente conhece bem Carmo do Claro, a bandeira que a gente veste é Carmo do Claro. Eu quero me dar o meu melhor, que eu puder ajudar a população de Carmo do Claro. E deixo um pedido que as pessoas conheçam o departamento de desenvolvimento local, onde eu acho que é um dos pulmões do município para o crescimento e para a geração de emprego e para muitas coisas. Na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, assumirá no lugar de Gerson Henrique Soares o suplente José Anselmo Alexandre de Oliveira. Após a oitava sessão ordinária da Câmara de Vereadores, ocorreu a oitava reunião extraordinária, com o projeto que julgou a prestação de contas referente ao ano de 2013, sendo aprovado em única deliberação por todos os vereadores.